Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Ministério das Cidades, entrevista com o ministro Agnaldo Ribeiro, acompanhe. Ministro, a questão do álcool é realmente um dos maiores problemas e que causa mais acidentes no trânsito? Sem dúvida nenhuma que o álcool e as drogas contribuem para a incidência de maior número de acidentes no trânsito. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o impacto, que avanços o Brasil tem tido? Olha, o Brasil tem tido um avanço significativo, mas ainda muito incipiente diante do desafio que nós temos, que é mudar comportamento. A gente está falando hoje em transformar a postura das pessoas, ou seja, é uma mudança de comportamento dos brasileiros no trânsito. E isso só se faz quando uma sociedade como um todo faz uma adesão e tem isso como prioridade nessa sociedade. Por isso que nós estamos chamando esse pacto, o Parada, que é o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, como um instrumento de adesão dessa sociedade para que a gente possa mudar essa realidade. Que começa com pequenos gestos, é o gesto de você, por exemplo, evitar o celular, essa consciência que se deve ter da responsabilidade de dirigir, e a gente saber que enquanto cidadão no trânsito a gente também tem direito e tem responsabilidade. Temos o direito, mas temos também a responsabilidade conosco e com os demais. Ministro, um avanço foi a lei seca, o endurecimento da pena. E o Congresso, ele vota também, essa semana já está previsto, inclusive em pauta, sobre o endurecimento da pena para a racha, quem praticar a racha nas ruas, as pegas. O senhor acredita que isso seja um avanço também e que seria uma medida que pode diminuir mais as mortes? As medidas todas de endurecimento da legislação eu acho que são positivas. Nós acreditamos que essa legislação, na verdade, ela deve ser usada como um instrumento norteador dessa sociedade, que é isso que representa a legislação. Mas o mais importante para nós, para todos nós, é que a gente possa, através da educação, através dessa conscientização, que eu acho que a palavra-chave é você conscientizar, é as pessoas entenderem como hoje nós vimos aqui, a gravidade na vida das pessoas, que a gente às vezes vê isso muito distante, vê só na vida dos outros. Quando isso se aproxima de nós e que transforma a vida das pessoas, a gente começa a entender a dimensão e a gravidade disso. Então é essa capacidade de indignação, de indignação, que a gente precisa ter. Não perder a capacidade de sensibilidade em relação à morte do trânsito, mesmo que esteja distante de nós. Então é nessa linha que nós estamos, nós focamos a Semana Nacional do Trânsito, mostrando, por exemplo, que a reabilitação, você reaprender a falar, você reaprender a andar, não é natural. E isso nós não queremos. E isso quando não ocorrem as mortes, que são perdas irreparáveis e que, sem dúvida nenhuma, não têm preços. Você fez uma comparação com a queda de um avião aí, que realmente o acidente de trânsito mata realmente tanta gente como se caísse no avião? Eu chamei a atenção para o seguinte, nós temos hoje o número de mortos no Brasil no trânsito, representam um Boeing 737 ou um A320, que foi o último acidente que nós tivemos em Congonhas, e que um acidente daquele, a mídia realmente se concentra, que tem uma repercussão muito grande, e todo o Brasil se consterna com um momento como aquele, e é realmente se consternar. Mas que hoje nós temos exatamente a mesma realidade de pessoas morrendo no trânsito, representa exatamente, é como se esse avião caísse todos os dias no Brasil. Assim como essa campanha e outras que o governo tem lançado, como a dos caminhoneiros, é possível alcançar a meta da ONU, diminuir a metade até o final da década, metade de acidente no trânsito? A campanha, as campanhas fazem parte de um dos eixos que nós temos no pacto, que é o eixo da sensibilização. É chamar a atenção da sociedade para essa mudança de postura e de comportamento. Mas também nós temos os outros eixos, que é exatamente a fiscalização, que nós tivemos no ano passado, e temos também a cada divulgação, e também a questão da educação, que perpassa, inclusive, o trâmite das escolas, do ensino básico, do ensino fundamental, dos próprios DETRANS, capacitação de examinadores, de instrutores das autoescolas. Tudo isso nós estamos trabalhando como instrumento de melhoria para reduzir as metas que nós temos aí, propostas junto com a ONU. Tá bom? Obrigado, gente. Você acompanhou ao vivo do Ministério das Cidades, entrevista com o ministro Agnaldo Ribeiro. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Música 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 Tchau, tchau.